Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo de notícia temática do blog aqui no canal e também podemos dizer até que é uma foto ou fotografia fantasma porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passagem aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de Gameplays ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives Bem pessoal, conforme eu falei para vocês, hoje eu vou trazer um vídeo que eu posso falar que é da temática de foto ou fotografia fantasma eu vou falar de uma cadeira elétrica em que tiraram uma foto e apareceu meio que um fantasma como se estivesse sentado nessa cadeira Mas, eu só vou falar mais a respeito dessa reportagem e vocês vão ver essa fotografia, essa imagem, só após a intro do canal Até já! Construída a partir de carvalho branco da antiga forca do estado A cadeira elétrica do Tennessee foi construída com mão de obra condenada e instalada dentro da prisão estadual de Nashville em 1916 Apelidada, não oficialmente, de Old Smoking Esse aparelho foi usado continuamente até 1960 Quando o Tennessee declarou uma moratória geral nas execuções Embora não haja registros oficiais refletindo as circunstâncias de execuções fracassadas na cadeira elétrica do Tennessee E na maioria dos casos, os membros da imprensa não foram autorizados a participar das execuções A cadeira, ela possui uma aparência carbonizada Entre os 125 homens que perderam a vida na cadeira elétrica do Tennessee Estava o ministro leigo, um vendedor de donuts, um ladrão armado chamado Johnny Outlaw E até um vice-xerife, Ben Fowler, em 1928 Dessas execuções, 85 dos homens eram negros e 40 brancos As execuções atingiram um pico na década de 1930 Quando 47 homens foram mortos naquela cadeira Os homens que chegaram ao fim pela cadeira elétrica do Tennessee Foram executados, principalmente pelos crimes de estupro e assassinato No entanto, nem todos podem ter sido culpados pelos crimes pelos quais foram condenados A autora Shirley Dix, em seu livro Vítimas de Crimes e Punições Conta a história de Maurice Myers Um homem negro que foi eletrocutado em 1922 Apenas para ser absolvido 5 anos depois Depois que outra pessoa confessou o crime pelo qual Myers foi considerado culpado A cadeira elétrica foi aposentada em 1960 Com a última execução ocorrendo em 7 de novembro de 1960 Doze anos depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos Suspendeu a pena de morte Considerando-a uma punição cruel Alguns podem dizer que a história desagradável de Old Smoky Deixou uma impressão sobrenatural na cadeira Alguns até afirmam ter provas fotográficas Ao reformar a cadeira em 1987 Um trabalhador tirou uma foto para documentar sua condição Quando o filme foi revelado O trabalhador percebeu que o rosto de uma pessoa podia ser visto Sob o apoio da cabeça de couro da cadeira E nos dois braços da cadeira As mãos podiam ser vistas com os punhos cerrados Arthur Nash, que está alugando a cadeira do museu Escreveu sobre a foto A autenticação formal da Estman Kodak Determinou que o negativo não havia sido adulterado E na impressão da primeira geração É muito fácil de xinguir não apenas um rosto Mas também ambas as mãos A cadeira elétrica original instalada na prisão estadual do Tennessee Agora está em exibição no Museu Nacional de Crime e Punição em Washington A lei do Tennessee foi alterada em 2000 Para tornar a injeção letal o principal método de execução Dando aos presos que cometeram crimes antes de 1º de janeiro de 1999 A opção de eletrocução Em 2007 o estado eletrocutou Daryl Kate Holton A primeira pessoa a morrer na cadeira elétrica desde 1960 Mas deixando esse assunto de lado Vejam aí a tal imagem assombrada da cadeira Old Smoke Então pessoal, vocês perceberam a imagem assombrada? Você percebe claramente o rosto e também as mãos Como se tivesse uma pessoa exatamente sentada nessa cadeira Sendo que não seria uma pessoa, seria um fantasma Então, o que vocês acham? Será que seria uma das pessoas que foi eletrocutada nessa cadeira? E o espírito dela ainda estaria preso à cadeira? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dê um like Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos Porque assim também ajuda o canal Se é a sua primeira vez aqui no canal Você chegou a partir desse vídeo e gostou Inscreva-se aqui embaixo E ative o sino de notificações Para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos Porque além desse vídeo de foto ou fotografia fantasma Há uma playlist de mistérios, lendas Lados sombrios dos games e muitas outras E há duas playlists Em que há participação de vocês A participação dos inscritos Uma de experiência sobrenatural E outra de foto ou fotografia fantasma Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural E queira compartilhar aqui no canal Vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição E você pode me encaminhar seu e-mail Com o assunto da experiência sobrenatural Ou então, pode encaminhar via áudio No WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo E na descrição Apenas peço que se identifique E diga sua localidade Para que eu entre em contato E se você também tem uma foto ou fotografia fantasma Inexplicável, ufológica E também queira compartilhar aqui no canal Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo E na descrição você pode me encaminhar Seu e-mail com o assunto Foto ou fotografia fantasma Para que eu faça um vídeo E compartilhe aqui com todos Então, muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo de foto ou fotografia fantasma Aqui no canal Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri